Bem-vindos a mais um Beleza Express com o meu super convidado Marcos Proença. Hoje a gente vai ensinar pra vocês a fazer o loiro das famosas. Eu tô super feliz de estar aqui com vocês novamente. Vocês sabem que o cabelo da Júlia já é um pouco fácil, mas mesmo você que é morena pode ter o cabelo dos sonhos e o cabelo que as atrizes usam. Então acompanha a gente. Fiquem de olho. Bom, Pro, como eu já te contei, eu quero clarear bastante. Agora que meu cabelo tá nesse comprimento, o que você sugere? Bom, como agora a gente fez esse corte que é mais reto e maior um pouquinho na frente, é mais claro essas mechas. Quando o cabelo é longo, a gente tem que clarear as pontas e essa nuca. Uma coisa importante também é essa irregularidade na hora da divisão. Então a gente faz assim, triângulos, zigue-zague, movimentos orgânicos pra conseguir naturalidade. Na parte de baixo, na nuca, menos mechas. Na parte do topo e da frente, mais mechas. Bom, gente, agora é aquele momento de espera, que você morre de ansiedade pra ver o resultado. Vamos esperar agora. Independente da cor do cabelo, ou se a mulher é loira ou morena, a gente precisa ter o descolorante, o revelador, que é a emulsão ou a água oxigenada. Esse de 9 volumes pro tonalizante e esse de 20 volumes para o descolorante. Se a gente quer super claro, a gente tem que usar de 40 volumes. Esse daqui é o tonalizante, que é para aplicar na raiz do cabelo da Júlia, pra não ficar tão aceso. Bom, gente, agora eu tô aqui no lavatório e vou fazer duas coisas. A primeira é apagar a raiz. Apagar a raiz significa que a gente vai usar um tom entre a cor do meu cabelo e a cor das mechas pra amenizar e deixar o couro cabeludo assim mais harmônico, com uma cor mais suave. E a segunda coisa é hidratar, que é o passo final das luzes, que é pra garantir que o cabelo não vai ficar quebradiço, não vai ficar meio palhoso. Fica de olho. Olha, a gente tá clareando um pouquinho mais algumas mechinhas, pra ficar mais aceso ainda. Super loira. Mas nós vamos deixar só tipo 4 minutos, só pra garantir que vai ficar mais claro e mais vivo. Se ficar restinho de produto em algum lugar, ele pode continuar tendo maçã. Então tem que jogar muita água no último enxágue. Então a gente aplica um pouquinho desse Bepantol na última pontinha, só pra deixar o cabelo mais gostoso, porque ele acaba ressecando um pouquinho com as luzes. e assim, com certeza, você fica pronta pra arrasar. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Tô aqui me sentindo super poderosa com esse louro incrível. É isso, então. Não perca o próximo programa. Obrigada, Pro. Obrigado a você. Foi um prazer. Mais uma vez. Um beijinho. Tchau, gente. Tchau, até.